Que bom tê-la aqui! Seja bem-vindo ao nosso décimo primeiro devocional no mês de setembro. Nosso assunto de hoje é, busque a Deus sempre. Esse devocional se refere à nossa leitura dos capítulos 5 a 6 de Daniel. Hoje vamos explorar o capítulo 6 do livro de Daniel e extrair detalhes da grande fé dele em nosso Deus. Esta é a história de Daniel na cova dos leões. Um episódio que revela profundas verdades sobre nossa fé e confiança em Deus, mesmo em meio a situações mais adversas. Daniel, um homem de fé inabalável, havia ganhado uma posição de destaque no governo do rei Dário, o que despertou a inveja dos outros líderes do reino. Eles conspiraram para derrubar Daniel, e sabendo de sua devoção a Deus, conseguiram persuadir o rei a emitir um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a Deus ou a qualquer outro, exceto ao rei, durante 30 dias. A pena para desobedecer a este decreto era ser lançado na cova dos leões. Talvez se fosse um de nós hoje, com certeza seriam 30 dias sem oração, com medo de ser lançado na cova dos leões. Mas com Daniel não foi assim, inclusive ele tinha seu ritual em que qualquer um poderia perceber que ele estava orando. Não sei se você tem um ritual, ou qual sua forma de falar com Deus meu amado, mas que você tem essa fé de nunca deixar, em hipótese alguma, de falar com Deus em oração. De buscar a presença de Deus através do Espírito Santo que ora por nós. Faça do seu jeito na sua hora em qualquer momento, mas busque a Deus todos os dias da sua vida. Assim como Daniel, nossa fé em Deus deve ser inabalável. Em nossa vida cristã, vamos enfrentar desafios e tentações que podem nos levar a comprometer nossa convicção e fé em Deus. No entanto, como Daniel, devemos permanecer fiéis não importando as circunstâncias, ameaças ou adversidades. Quando nossa fé é testada, devemos lembrar que Deus é digno de nossa fidelidade. Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho por nós. Daniel não parou de orar a Deus, apesar do decreto real. Ele continuou buscando a presença de Deus em oração, como sempre fez. Da mesma forma, em nossa vida com Cristo, a oração constante é essencial. Mesmo quando as pressões do mundo nos cercam, nossa comunhão com Deus através da oração é o que nos fortalece e nos guia. Existe um relacionamento com alguém se não nos falamos? Se seu amigo deixar de falar com você ainda permanecerão amigos? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Isso nos ensina que mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está conosco e terá uma saída para nos livrar. Todo o poder das trevas já foi vencido por nós em Cristo. A história de Daniel na cova dos leões termina com sua libertação e a punição daqueles que conspiraram contra ele. Passou uma noite numa cova com leões famintos e não sofreu nenhum arranhão. Isso nos lembra que em nossa jornada cristã, enfrentaremos oposição. Mas a vitória final é nossa por Jesus Cristo. Os planos do inimigo contra nós serão frustrados. Nossa oração hoje é para que enfrentemos os desafios e oposição que o mundo impor contra nós com fé em Deus, sabendo que ele é poderoso para nos livrar. Que a presença dele seja constante em nossa vida e nosso relacionamento seja especial e firme com Deus em nossas orações e busca do Espírito Santo. Não importa quão profunda seja a cova em que nos encontrarmos, Deus está conosco e nos levantará. Que esta história nos inspire a sermos fiéis, a buscarmos a Deus em oração e a confiarmos em sua proteção, não importando as circunstâncias que enfrentamos em nossa jornada cristã. Chegamos ao fim de nosso Devocional Diário. Não deixe de compartilhar essa mensagem e lembre-se de nos seguir em nossas plataformas para sempre receber nossos conteúdos diários e semanais. Deixe um comentário ou nos mande uma mensagem dizendo algo que queira compartilhar, como um pedido de oração. Que Deus abençoe nosso dia e nosso início de semana.